Eu sou Marcelo Moita, nós tivemos cinco meses e meio e em função disso tive um descolamento, o descolamento de retina causando a deficiência visual. A partir dos seis anos eu perdi a audição. Daí com dez anos eu fiz a cirurgia no ouvido para tentar recuperar a minha audição. Como vocês podem ver, eu uso dois aparelhos. Eu tenho dois chips internos na cabeça e aí através desses chips eu consigo ouvir por esse aparelho, por essas caixas aqui. Eu acordo todos os dias às seis e vinte da manhã para ir para a aula, vou para a faculdade, eu faço parte do analismo aqui na Unijon. O trabalho está aqui na Rádio já. Estou com dois programas, um programa de esporte, um programa de entrevistas. Até que na faculdade eu posso dizer que foi muito mais tranquilo do que nos colegas. a Unijon me recebeu muito bem aqui, não tendo que reclamar tanto na parte pedagógica, de coordenação, de professores, tanto na parte estrutural. Tudo bem que eu conto muito com a ajuda dos colegas. meus colegas estão ligados nos lugares para me conduzir até os espaços, nas subidas, nas descidas. Tudo bem que eu tenho a minha bengala aqui, que me ajuda bastante também. Agradeço muito ao Núcleo de Acessibilidade, à Rona Nação e aos professores. Bom, escolhi estudar jornalismo por ser apaixonado por rádio e por esportes. Ter vontade de seguir nessa área do rádio e do jornalismo esportivo. Alô, ouvinte da Rádio Jair, eu sou o Marcelo Boito e estou de volta com mais uma edição do Momento Esporte Jair. O curso até agora está muito bom. Claro que eu tive um pouco de dificuldade, especialmente com as matérias visuais, mas não tanto. Passei até tranquilo, mas algumas dificuldades de adaptação, até pelo conteúdo da matéria ser visual de imagem. Então a dificuldade era normal e aceitável, até natural. Mas até agora o curso está muito bom. Consegui um desenvolvimento muito bom, uma turma de amigos excelentes que eu não tinha no colégio. Inclusive aqui em pouco mais de um ano de faculdade eu estou com mais amigos do que no colégio em sete anos, vamos contar assim. Então a minha adaptação aqui com relação ao curso e com relação aos colegas e aos professores foi simplesmente espetacular. Eu acho que essa dificuldade é um direito meu apenas. Meu como, não estou falando meu como o Marcelo, e sim como o deficiência visual. Não é um direito meu, não é um direito só meu, só de um caberante, só de quem tem deficiência no geral. Então vamos até agora. Sua a gente, meus amigos. Vou deixar o seu especial. E, mas eu falo. Agora o meu beleza? Vamos lá. E, mais eu falo. Eu falo da gente. Você já te fazia��ão. Tchau! Eu falo aqui. Você já fez o Radio. Eu falo aqui. Eu falo logo, né? Eu falo aqui. Eu falo aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma